Então você pode pegar a sua confissão de fé aí e no quinto parágrafo vamos dar prosseguimento aí no capítulo 26 que estamos tratando aqui sobre a igreja, tá? A igreja do Senhor. Os quatro primeiros capítulos trataram pra nós sobre o aspecto da igreja invisível, quem compõe essa igreja, né? E até mesmo a igreja visível, tá bom? Deu as características, vimos que o cabeça da igreja é unicamente Cristo e não Papa, como era o pensamento dos pais reformadores. Então, amados, agora daremos prosseguimento dos 5 ao 15, vai tratar especificamente sobre a igreja local, tá? Então, o que que diz o texto da nossa confissão a partir do parágrafo 5º? Na execução deste poder, com que ele é assim confiado, o Senhor Jesus chama do mundo para ele mesmo, através do ministério de sua palavra, por meio do seu Espírito, aqueles que são dados a ele por seu Pai, para que eles possam andar diante dele em todos os caminhos da obediência, os quais ele prescreveu em sua palavra. Aqueles que assim são chamados, ele ordena que andem juntos, em comunidades particulares, então aqui você pode entender como igreja local, ou igrejas, para a sua mútua edificação, e para a devida realização do culto público que ele requer deles no mundo. Então, o 5º parágrafo vai falar sobre como que Cristo governa a sua igreja, como que Cristo salva o indivíduo, e após essa salvação, ele acrescenta, ele traz para a sua igreja. E essas igrejas não têm apenas o caráter invisível, elas são reais aqui na Terra, elas estão aqui na Terra. Então, automaticamente, como podemos constatar em Atos, as pessoas eram acrescentadas na igreja primitiva. E ainda hoje assim ocorre. Então falaremos um pouco sobre como é esse poder de Cristo, que é o cabeça da igreja, o chamamento para ele mesmo, através do ministério da palavra, e assim nós somos inseridos, caminhando juntos, edificando uns aos outros. Então falaremos bastante sobre essa questão do papel da igreja local. Por que é inconcebível um cristão verdadeiro estar longe de uma igreja local? Veremos o porquê disso hoje, através da Bíblia. Porque é inconcebível, é impossível. Porque Cristo nos chama para isso. Então assim, eu pretendo expor aqui o 5º parágrafo da nossa confissão. Então como que Cristo organiza a sua igreja? Ele sendo cabeça, uma cabeça precisa de um corpo, né? Então nós somos o corpo de Cristo. A expressão de Cristo aqui na Terra é a sua igreja, nós, todos nós unidos. Esse parágrafo ensina que a igreja local tem origem em Jesus Cristo, a sua cabeça viva e poderosa. Jesus Cristo origina a igreja pelo seu poder salvífico e pelo seu mandato de autoridade. O poder salvífico dele é fundamento desse mandato. Com esse poder, a autoridade que Cristo tem, ele chama para si o mundo, através do ministério de sua palavra, pelo seu espírito, aqueles que lhe são dados por seu Pai. É ele quem nos chama para si. Como ele faz isso? Através do Evangelho, que vem da sua palavra e por seu espírito, que abre os nossos corações para receber o Evangelho. Por que ele nos chama? Para que possamos andar diante dele em todos os caminhos da obediência. Qual que é a grande comissão? Acabou? Batizou? Acabou? Ensinando a obedecer a tudo o que vos tem ensinado. Essa segunda parte, então, fica a cargo de quem? Igreja. Então, não é só fazer discípulos e batizar. Eles precisam de uma sequência. A própria grande comissão deixa isso claro. Então, por que ele nos chama? Para que possamos andar diante dele em todos os caminhos da obediência. Mateus 28, 20, Romanos 1, 5, Efésios 2, 10. E que ele nos deu em sua palavra. À medida que são chamados a si mesmo e regenerados, eles são trazidos para a igreja universal ou invisível. Mas, aqueles que fazem parte da igreja universal na terra, ele ordena que andem juntos. Em sociedades particulares. Ou igrejas. Então, a ordenança de Cristo não é para que ele te salva, aonde quer que você esteja, e a partir disso você caminhe sozinho. Ele te insere em uma comunidade local com outros crentes, para que você viva em comunidade, em associação com esses outros crentes, seja edificado e edifique também essas outras pessoas, e assim você tem um crescimento espiritual. não querer fazer parte disso, então você está colocando em xeque o propósito pelo qual Cristo te salvou. Olha como é sério isso, irmãos. Então, Cristo organiza desta forma. veremos com mais detalhe cada ponto. E aí, filho? Esse aqui mesmo? Mas, passa aqui para mim. Não está passando. O que significa, então, continuando só aquele outro slide, o que significa que é dever dos cristãos unir-se às igrejas locais e caminhar junto com outros irmãos e irmãs. Para que fins? Por sua edificação mútua, que não pode vir se estivermos sozinhos, e não fizermos parte de um corpo local da igreja de Cristo. E o mais importante, o devido desempenho dessa adoração pública que ele exige deles no mundo. A adoração no dia do Senhor é tanto privada quanto pública. E vimos isso no capítulo 22. Mas aqueles que não fazem parte de uma igreja local não podem obedecer ao mandamento de Deus a respeito da adoração pública no dia do sábado, no sabate cristão, e então estão negligenciando a reunião a qual existe a exortação em Hebreus 10, 25, para que não seja como o costume de alguns que deixam a congregação. Então, se existem ordenanças na Bíblia para que nós frequentemos as igrejas, isso tem um porquê. E se está na palavra de Deus, é porque é a vontade soberana dele para cada um de nós. Muitos querem Cristo, talvez, mas poucos querem viver em comunidade. Ainda mais na nossa concepção aqui, ocidental, de igreja, onde a igreja se tornou mais um clube e as pessoas têm uma ideia consumista de igreja. Quantas pessoas, irmãos, querem nos frequentar apenas para ouvir a palavra? Ah, eu sei lá que tem uma boa palavra lá naquela igreja, então eu vou lá e ouço a palavra, mas eu não quero compromisso algum. Eu não quero pastor nenhum no meu pé. Eu não quero irmãozinho nenhum no meu pé. Que tipo de pensamento e espírito é este? Essa não é a conduta cristã, onde devemos suportar uns aos outros, amar uns aos outros, exortar uns aos outros. Tudo isso são mandamentos bíblicos, irmãos. Fora da igreja, como que eu vou conseguir fazer isso? Então, que venhamos a pensar sobre este parágrafo, a importância deste parágrafo, que fala sobre as igrejas locais. E como ele nos chama? Veja então, agora voltando um pouco, lá para quando você foi salvo, lá para quando você ouviu a palavra de Deus e aquilo desceu para o seu coração e você sentiu o chamamento de Deus. O Senhor Jesus é o cabeça da igreja e ele é a sua única cabeça. Só tem uma cabeça, é ele, Cristo. Como cabeça, ele é o seu governante, significa que ele é o seu sacerdote, é aquele que cuida, é aquele que dá as diretrizes. Ele reúne seu povo para si mesmo. A igreja é a assembleia dos redimidos de Deus. A palavra congregação ou assembleia é mais adequada para a tradução e significado de igreja. Porque quando falamos igreja, hoje em dia, as pessoas têm mais a ideia de um local. Ah, eu vou à igreja. Um templo, uma estrutura. Mas a ideia mais bíblica de igreja é comunidade entre os irmãos. É associação, é ajuntamento de crentes. Essa é a ideia. Tanto que nós podemos entregar este local e se reunir em qualquer outro. Ou até mesmo a céu aberto. E ali terá uma igreja? Sim. Estaremos reunidos. Tendo claro todas as disposições da igreja, os pastores, os diáconos, todas essas questões ordenadas na palavra, ali tem uma igreja. Então, amados, seguindo. Então, a palavra assembleia, congregação, ela é mais adequada para o significado de igreja, que a maioria das vezes denota um edifício. Argumentamos no parágrafo 2 que as igrejas locais devem ser compostas por aqueles que professam a verdadeira fé e vivem de maneira consistente com essa profissão. Então, quem compõe a igreja de Cristo conforme o parágrafo 2? Aqueles que professam a fé em Cristo e caminham de acordo com essa profissão. Em obediência à palavra de Deus. Mas, a quem ele chama para congregar? Ele chama aqueles por quem ele morreu, trazendo para si mesmo. A maneira pela qual ele os chama é através de sua palavra, Espírito. Que palavra é essa? É a palavra do Evangelho, que cria a vida espiritual. Mas, esta palavra não está sozinha. Para chamar seu povo para fora do mundo, o Senhor Jesus envia sua palavra e seu Espírito. Somente a palavra, embora poderosa, convincente, verdadeira e boa, não pode criar a vida por si mesmo. Senão, era só sair distribuindo Bíblia para tudo quanto é ímpio, e ele lendo a Bíblia, pronto, estaria convertido. Então, é a palavra e a ação regeneradora do Santo Espírito. Se o Espírito não regenerar o coração daquele indivíduo, não lhe der o entendimento correto do que ele está ouvindo ou lendo, são apenas palavras. Então, como que Cristo chama para si mesmo o seu povo? Através da sua palavra, entende-se, então, Evangelho nisto, e Espírito Santo, que nos guia na palavra. Para isso, o Espírito e sua obra são necessárias. Mas o Espírito não vem sozinho, ele vem com a palavra que ele inspirou para nós. A própria palavra que o Santo Espírito inspirou, ele traz para nós e aplica em nossos corações. Então, quem efetua esse chamamento de Cristo para si mesmo é a palavra e o Espírito. É essa ação conjunta. Aí temos alguns textos bíblicos que nos embasam nisto. Começando com João 10, tem outras oveiras que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. E olha o que vem amarelo aqui. Elas ouvirão a minha voz. Qual é a voz? A palavra? E haverá um só rebanho e um só pastor. Então, ele trará para si mesmo. João 6,63 O Espírito da vida A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Olha o que Cristo diz Espírito e vida. Então, sempre estarão associados o Espírito Santo com a palavra de Deus. Afinal, é ele quem a inspirou. 1 Pedro 1,23 Pois vocês foram regenerados Não de uma semente perecível Pedro diz Mas imperecível Que semente é essa? Por meio da palavra de Deus Viva e permanente. Então, como que somos regenerados? Segundo Pedro Por meio da palavra de Deus viva e permanente. É desta forma que ocorre a regeneração o chamamento eficaz do indivíduo. Segundo a Tessalonicense capítulo 2, verso 13 Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês Paulo escrevendo Irmãos amados pelo Senhor Porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante olha mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade tem um acréscimo aqui uma condição e a fé na verdade Então é a ação do Espírito e a fé na na verdade na palavra Então aqui está o embanzamento de como Cristo reúne o seu povo de como que ele ajunta aqueles que são seus a palavra e a Espírito Parou de novo aí voltou foi igrejas locais o que a confissão aqui chama de comunidades particulares ou igrejas são o que chamamos de igrejas locais como dizia o parágrafo segundo todas as pessoas em todo o mundo professando a fé do evangelho e a obediência a Deus por Cristo segundo ele aí continua o texto são e podem ser chamados de santos visíveis e de tais devem ser constituídas todas as congregações particulares então as igrejas locais uma igreja local é um grupo de crentes reunidos para adoração e edificação mútua isso aqui é importante amados o propósito pelo qual eu sou unido a uma igreja ele define as características da igreja correto? para que serve um martelo? para pregar assim como uma igreja local para que ela serve? veremos mais para frente mas em suma edificação mútua quando eu estou numa igreja e não existe edificação mútua ela está servindo para o seu propósito? eu posso falar que aquilo é uma igreja? talvez ela chegou num ponto de degeneração que ela nem igreja mais é ela é uma sinagoga de satanás como já vimos tá então se uma igreja ela foi colocada aqui nesta terra para edificação e aperfeiçoamento do povo de Deus ela tem que seguir esse propósito ela tem que pregar a palavra tem que ensinar a palavra os irmãos tem que ter esse senso de preocupação com os outros exortação com os outros como veremos é para isso que nós estamos aqui agora se eu estou numa igreja e não existe isso é igreja se eu tenho um martelo que deixa de servir para pregar eu vou continuar com aquela ferramenta vou jogar fora tá então a H Strong tem uma boa definição da igreja local a igreja individual pode ser definida como aquele grupo menor de pessoas regeneradas isso que é importante tá porque tem local que se reúne muitas pessoas mas não são pessoas regeneradas aí que nunca vai existir realmente obra do Espírito Santo naquele local aí certamente não terá edificação porque o que falta? regeneração naquelas pessoas precisa obra do Santo Espírito que em qualquer comunidade se unem voluntariamente de acordo com as leis de Cristo que é o cabeça com o propósito o propósito de assegurar o estabelecimento completo do seu reino em si mesmas e no mundo tá então a igreja trabalha para a aplicação dos princípios do reino em si mesma e no mundo tá quem tiver com sono pode ir lá dormir lá fora ou lavar o rosto ou ir para o banheiro tá bom igreja e no novo testamento minimizar ou ignorar a importância da igreja local é descartar todo o contexto do novo testamento vou ler de novo minimizar ou ignorar a importância da igreja local é descartar todo o contexto do novo testamento vamos entender por que a maioria dos livros do novo testamento foram escritos para igrejas locais correto carta aos hebreus uma comunidade carta aos a tessalônica aos tessalonicenses carta aos filipenses carta aos romanos né comunidades colossenses a igreja de colosso tá gálatas aquelas igrejas na região da galáxia que é mais de uma apocalipse por exemplo a carta às igrejas então veja o contexto do novo testamento são cartas que circulavam entre as igrejas do primeiro século então descartar igrejas locais é a mesma coisa que descartar o novo testamento eles não foram escritos para a igreja universal mas foram escritos para as igrejas locais em várias áreas eles eram compostos eles eram compostos de pessoas definidas que pertencem a uma congregação particular em uma cidade assim a epístola aos romanos está escrita para a congregação cristã em roma que paulo tanto desejava ver romanos 15 23 assim também todas as outras cartas de paulo com exceção da pastoral e de filemão as cartas duplas a timóteo foram escritas a ele quando timóteo ministrou como ancião em éfes ou seja pastor responsável que tinha uma congregação que paulo conhecia pedro dirige sua primeira epístola a várias igrejas localizadas no ponto galáxia capadócia ásia e bitínia pedro endereça sua carta também a igrejas locais tá o apocalipse é explicitamente escrito para sete igrejas particulares na ásia menor então amados se essas igrejas locais não existissem então o próprio novo testamento não existiria então como como irmãos que e nós conhecemos eu posso partir para um ponto a qual eu descarto a igreja local como que eu posso chegar a esse estado de ignorância aonde a igreja local não tem mais importância para mim e eu posso me reunir em casa eu posso ler a minha bíblia em casa e mesmo assim eu continuo sendo salvo cuidado com esse tipo de pensamento talvez nem salvo você seja com esse tipo de pensamento tá então veja que Cristo ser o cabeça da igreja tem um porquê o processo de salvação ele salva sim mediante a obra da cruz o evangelho mas ele não te larga solto no mundo não ele une você e eu a si mesmo de que forma com a igreja a igreja tanto universal quanto visível e local tá então o novo testamento não foi escrito confiado nas mãos de um corpo celestial ou etéreo e místico como alguns pensam mas de vários corpos locais e isso é tão nítido pode parecer básico para alguns mas não é nós tivemos aqui a professora de gramática a qual ela tinha dificuldade por exemplo de identificar que Paulo estava falando certas coisas para a igreja tá por exemplo em 1 Timóteo no capítulo 2 quando ele proíbe as mulheres de estarem ensinando na igreja não tinha o entendimento de que aquilo era para a igreja não tinha entendimento de que aquilo tinha que ter uma aplicação na vida da igreja disciplina então Mateus 18 por quê? porque as pessoas encaram a Bíblia como algo místico encaram a Bíblia como algo que não é para determinada área específica e sim para um âmbito geral e místico e universal aí fica fácil ler a Bíblia assim tudo você mistifica na palavra de Deus e não as cartas do novo testamento foram escritas para propósitos retos diretos objetivos para tratar problemas dentro da igreja é a carta dos coríntios para que que pode escrever aquela carta quantos problemas ele tinha que resolver no seio da igreja no que tange a disciplina no que tange a amor para uns para com os outros e assim vai então pense descartar igrejas locais é descartar o próprio novo testamento propósito da igreja local vamos começar vamos começar a entrar nisto vendo o quanto o novo testamento fala da igreja e da igreja local em particular então somos levados a perguntar a respeito do propósito da igreja no mundo que a igreja é uma instituição e criação do senhor Jesus é seu próprio testemunho também em Mateus 16 18 podemos ver isso mas por que a confissão dá dois propósitos a saber a edificação mútua isso está no texto lá do quinto parágrafo e o devido desempenho do culto público que ele exige deles no mundo ou seja adoração esses são certamente propósitos para os quais Cristo instituiu a sua igreja mas também podemos adicionar aqui um um propósito de evangelismo tá a lista também e veremos esses pontos passa aí pra mim por favor então vamos lá primeiro primeiro propósito da igreja local e você estar inserido e ó lembre-se se eu estou falando de propósito eu estou falando de deveres algo que perde seu propósito perde a sua finalidade tá então ao mesmo tempo como é que você vai trazer uma aplicação pra sua vida nisto confessional vamos falar de ortopraxia agora você está realizando essas coisas na sua igreja tá então vamos ver edificação mútua como observamos acima a maior parte do novo testamento foi explicitamente escrita para as igrejas locais vimos isso isso significa que os mandamentos dados pelos apóstolos foram dirigidos às pessoas que estavam nessas congregações Paulo não escreveu nada pra desigrejado ponto Pedro também não escreveu nada pra desigrejado ponto escreveu para os irmãos que estavam nas igrejas as pessoas que não pertenciam à congregação as congregações cristãs simplesmente não tinham o novo testamento nem o ouviam porque repito essas eram cartas que circulavam com a autorização e selo dos apóstolos na igreja primitiva no primeiro século em outras palavras o mandamento de amar uns aos outros é dado aos membros de uma igreja local e diz respeito proeminentemente àqueles da família da fé como Paulo chama em Galatas 6.10 família da fé Deus deu à igreja para que nós edificássemos uns aos outros assim o mandamento de fazer tudo para a edificação mútua é contido então nessas cartas para as igrejas e veremos os textos tá pode passar por favor Romanos 14.19 por isso esforcemonos está acabando a pilha que eu acho mesmo para em promover tudo quanto conduz à paz e olha lá a edificação mútua você tem se preocupado com isso você vem para a igreja com a intenção de edificar o seu irmão e edificar amados ele pode ser um pouco mais abrangente também mas começa com uma preocupação alguns irmãos faltosos na igreja eu já tive que chegar e falar assim irmão você tem negligenciado os cultos públicos e as reuniões da igreja e isto é pecado meu irmão por que que é pecado pastor porque você não tem edificado ninguém do corpo você não tem orado com ninguém do corpo você não tem tido vida com vida com seus irmãos você não tem tido essa troca de preocupação e preocupado e oração e também a pessoa orando por você exortando e sendo exortado não está tendo essa troca e se você não está tendo essa troca a sua presença no hall de membros ela é simbólica apenas aonde a nossa membresia em uma igreja ela tem que partir de uma preocupação com o corpo estão entendendo irmãos? agora eu pergunto quantas igrejas sabem disso? isso é igreja esse é o propósito de igreja tem mais textos Efésios 4,29 nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês mas apenas o que for útil para edificar os outros conforme a necessidade para que conceda graça aos que a ouvem a minha preocupação em estar em uma igreja é fornecer palavras para o meu irmão não qualquer tipo de conversa leviana e qualquer tipo de palavra torpe mas as minhas palavras tem que ser precisas para edificá-lo você tem feito isso na sua igreja? você como membro tem edificado alguém? tem muitos que estão na igreja apenas de frequentar outros nem vem mas os verdadeiros são aqueles que edificam irmãos são aqueles que servem que lavam o pé dos discípulos que se preocupam com a vida do irmão Efésios 4,16 no mesmo capítulo dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e olha lá cresce e edifica-se a si mesmo olha o propósito da igreja local em amor na medida em que cada parte cada parte aí você está fazendo a sua parte cada parte realiza a sua função então eu tenho uma preocupação quando eu sou parte de um corpo sim em realizar o meu papel muito bem feito e edificar os meus irmãos e também ser edificado com isso e texta da Unicência primeira texta da Unicência 5,11 por isso olha lá exortem-se e edifiquem-se uns aos outros olha os mandamentos como de fato vocês estão fazendo então essa igreja fazia essa era uma igreja de Cristo as outras também claro mas essa era uma igreja que se preocupava Paulo diz vocês estão fazendo isso e nós estamos fazendo como é que eu ausente no corpo eu vou dizer que eu estou me preocupando como é que eu não frequentando o corpo eu vou dizer que eu estou edificando eu perdi meu propósito eu cheguei a falar para alguns irmãos assim porque se eu tenho faltado muito numa igreja vamos supor que eu sou um membro lá mas sou aquele membro bem de baixa qualidade que vai de vez em quando que fica lá e depois some mais um tempo depois volta eu chegaria para o pastor e falei pastor eu não estou cumprindo com o meu papel eu não estou sendo um membro bíblico a minha a minha presença na igreja não passa de simbolismo puro então pastor tira meu nome do hall de membros por favor como que consegue é impossível isso irmão é falta de bíblia é falta de compreensão do porquê que eu estou numa igreja isso aqui é um corpo olha o nome que é dado a bíblia corpo corpo precisa de alimento corpo precisa de cuidado corpo precisa dar banho corpo precisa tirar as impurezas corpo precisa de uma mão pôr na outra e curar precisa de receber os estímulos da cabeça é corpo que a bíblia chama não é prótese que se arranca e não tem ânimo é só um um projeto de plástico que fica ali pendurado não é esse o conceito não é chamado de prótese isso em corpo membros juntas medulas é assim que é caracterizado a igreja é um organismo vivo de muitas partes agora eu pergunto sinceramente irmãos as pessoas entendem isso? aí nós temos um porquê do quadro das igrejas que se tornaram clubes aí você tem uma explicação do porquê a pessoa quer vir aqui apenas ouvir a mensagem e não quer se tornar membro está explicado porque falta essa compreensão bíblica tá então seguindo a abrangência da edificação mútua tem alguém batendo lá a abrangência da edificação não tem mais comida não tá senão vira a festa da uva aí também né a abrangência da edificação mútua devemos amar uns aos outros olha lá aí deu todos os textos ali para depois você consultar cada um deles tá nos seus estudos coloquei em amarelo todos devem perdoar perdoar-se uns aos outros isso aqui para explicar o que é edificar então envolve amar uns aos outros perdoar uns aos outros tá não, não quero perdoar aquele irmão opa que tipo de edificação é essa que você está exercendo no corpo encorajar uns aos outros vê o irmãozinho ali meio apático olha a importância de você estar na igreja com frequência você olha para o irmãozinho meio apático você encoraja ele o que está acontecendo meu irmão senta do lado dele ah, não é nada não fala meu irmão o que está acontecendo quero te ajudar vamos orar agora fala aí o que está acontecendo aí você encoraja ele crê em Cristo olha para o nosso Senhor avance olha lá não é que crê em Cristo olha como é que ele agiu aí você encoraja o seu irmão mas tem que estar aqui tem que ver seu irmão triste senão você não vai encorajar ninguém encorajar uns aos outros orar uns pelos outros olha o tanto de texto eles devem buscar a unidade e viver em harmonia uns com os outros viver em harmonia viver em paz com os irmãos eles são uma família todo membro da igreja é dado a manifestação do Espírito para o bem comum é para isso também que o Espírito está em você o Espírito Santo para que você faça parte dessa edificação e é chamada a usar seus dons para o bem comum em resumo eles devem fazer tudo para edificação mútua Paulo diz isso muito bem lá em 1 Coríntios capítulo 12 sobre quando ele fala dos dons para que servem os dons? para serem usados na igreja para edificação da igreja em resumo eles devem fazer tudo para edificação mútua e não apenas para o seu bem mas também para os interesses dos outros conforme está em Filipenses 2.4 você e eu devemos considerar o interesse do meu irmão superior ao meu é isso que a Bíblia diz o seu irmão deve ser superior ele deve ter vir primeiro do que você a Bíblia diz olha que contraste de pensamentos hoje em dia você vem para a igreja para servir meu amado você vem para a igreja para se preocupar encorajar amar perdoar orar e assim vai a lista aí é gigantesca tá então amados de muitas maneiras esses pontos pertencem e são as responsabilidades e deveres dos membros da igreja responsabilidade e deveres dos membros da igreja tá então pergunto para você você tem cumprido essas essas qualificações ou será que a sua membresia ela é figurada simbólica sou só um membro participar da ceia é cumprir isso aqui tudo irmão que Paulo fala lá vocês não esperam pelos outros uns estão embriagados outros estão passando fome e aí que preocupação é essa que edificação mútua é essa Paulo poderia falar que edificação é essa entre vocês seia isso aqui ó estar cumprindo estar participando da igreja ativamente e com esses critérios não só fazer parte da igreja universal não é só isso não é só isso é fazer parte da local também a qual Cristo governa a qual Cristo direciona e aperfeiçoa o seu povo e aperfeiçoa como? com isso aqui pode passar? segundo propósito da igreja adorar a adoração está envolvida a pergunta do nosso catecismo qual é o fim principal do homem responde da seguinte forma o fim principal do homem é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre portanto quanto mais deve ser o propósito da humanidade redimida salva a igreja existe para servir ao Senhor na adoração a igreja local se une a igreja celestial ou triunfante no céu quando Deus fala sobre o privilégio que temos sobre a nova aliança ele o descreve da seguinte maneira aí eu vou ler aqui o texto de Hebreus 12 que já foi pregado aqui mas vocês chegaram ao monte Sião a Jerusalém celestial a cidade do Deus vivo chegaram aos milhares de milhares de anjos em alegre reunião a igreja dos primogênitos cujos nomes estão escritos nos céus vocês chegaram a Deus juiz de todos os homens aos espíritos dos justos aperfeiçoados a Jesus mediador de uma nova aliança e ao sangue aspergido que fala melhor do que o sangue de Abel o autor aos hebreus ele linca e dizendo aquela igreja vocês chegaram a Jerusalém celestial mas eles estavam vivos ainda eles estavam ali como uma igreja ou seja aquela reunião ela já estava sendo gerida pelo mesmo que governa a eternidade na nova aliança Cristo Jesus então a nossa reunião aqui ela é uma expressão da reunião dos santos nos céus ah eu não quero ir para a igreja ah não não vou não quero ir para a igreja ah não aquele pastor é muito chato pois é você tem que me suportar sabia você tem que me amar sabia você tem que me exortar sabia amados eu fico abismado como que esse conceito de igreja se perdeu como que as pessoas não sabem mais para que que serve uma igreja não sabem por isso que pisam na igreja maltratam a igreja deixam ela de lado não estão nem aí não ora por ninguém não está nem aí a igreja é só um ponto eu vou lá domingo é muito mais do que isso é muito mais do que isso olha comparado a nossa reunião de adoração com aquilo que está acontecendo na eternidade nesse exato momento é engraçado não é isso quer ir para o céu quero então começa aqui começa aqui começa aqui continuando pertencemos à assembleia dos primogênitos olha lá somos filhos e filhas primogênitos dele assim como Cristo o que significa que somos co-herdeiros com ele então tudo aquilo que já está adquirido na eternidade se somos co-herdeiros com Cristo isso já está garantido e quando que começamos a fazer uso dessas bênçãos aqui agora ele já a dispensa na sua igreja ele já começa a dispensar sobre a sua igreja e sobre o seu povo tá pode passar continuando adoração mas a igreja na terra se une à adoração da igreja no céu tal é a glória da adoração cristã sobre a nova aliança não chegamos aos tipos e sombras da antiga aliança mas desfrutamos das realidades espirituais da nova aliança e até mesmo nos juntando à adoração no céu de acordo com Paulo seria possível mesmo que o incrédulo quando em uma igreja se reunisse saber que Deus está realmente entre vós até mesmo incrédulo em igrejas que realmente são igrejas se ele estiver no nosso meio ele poderá constatar Deus realmente está ali com eles tá isso está lá em primeira Paulo diz isso em primeira Coríntios 14 e 25 na adoração Deus está especialmente entre seu povo ao final afinal quem é o objeto da adoração o Deus trino tá o Senhor Jesus anda entre as suas igrejas Apocalipse tem os textos ali portanto o Novo Testamento nos encoraja a não negligenciar reunir-nos como é hábito de alguns se naquela época já tinha esses aí imagina hoje Hebreus 10 25 o Pai está buscando verdadeiros adoradores como é que eu sou um verdadeiro adorador longe da igreja local e aí o Pai está buscando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade e se a verdade fala que devemos estar reunidos com outros crentes para toda aquela edificação mútua já falada e eu não estou existe adoração da minha parte não existe tá não existe as congregações daqueles que reivindicam seu nome devem se preocupar principalmente em prestar-lhe a adoração adequada como ele deseja e vimos isso no capítulo 22 sobre o princípio regulador do culto né que é a palavra a própria palavra que tem que normatizar isso tá bom pode passar e o terceiro ponto do propósito da igreja tá evangelismo a igreja existe para ampliar a própria igreja o que fisicamente né paredes que estamos falando não não é isso o chefe da igreja não deu ordens de comando a indivíduos específicos ele deu a grande comissão a igreja é dever da igreja pregar o evangelho da mesma forma é dever de todo cristão pregar e testificar do evangelho mas é seu dever pois eles fazem parte de uma igreja as escrituras não sabem não sabem nada de um cristão solitário um lobo solitário a grande comissão é o mandamento para ir ao mundo pregar o evangelho a todos trazer os crentes para a igreja discipulá-los leia em atos dos apóstolos como eles foram dedicados a alcançar os perdidos porque era o propósito para o qual o Espírito Santo foi dado aos discípulos em primeiro lugar o Senhor Cristo disse recebereis poder quando o Espírito Santo vier sobre vós sereis minhas testemunhas eu vou testemunhar o que? com o Espírito Santo o evangelho tá? em Jerusalém em toda a Judéia e São Maria e ora até os confins da terra e eis nós aqui em Mogi das Cruzes de São Paulo e outras dezenas de igrejas locais estão por aí sérias bíblicas a igreja deve testificar a ambos por suas palavras o texto que nós lemos hoje em Romanos 8 diz que o Espírito testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus correto? testificar não é vir uma voz oh você é filho de Deus e vai embora não tem nada a ver testificar é gerar em você princípios do reino é formar em você através de uma aplicação do Santo Espírito este evangelho glorioso e aí você também fala você também testifica que você faz parte desse reino e estar numa igreja é também um sinal de que você faz parte deste reino tá? mas não só de corpo presente de acordo com tudo que é falado nas escrituras então bem como por suas obras né? então testificam ambos por suas palavras bem como também por suas obras aí os textos aí para os irmãos depois consultarem pode passar? e é isso aí depois é o sexto parágrafo que eu ainda vou formatar certinho tá? então basicamente é isso irmãos esse é o propósito aqui do quinto parágrafo né? definir essa questão da igreja local como que Cristo governa o que nós temos aqui hoje como igreja tá? quem faz parte qual que é o meu dever a confissão então amarra isso falando sobre edificação adoração pública tá? então dentre outros pontos os irmãos entenderam a questão? acréscimos perguntas eu tenho uma tia e um tio e eles eles já estão lá na igreja por mais de 20 anos e aí eu em certa ocasião estava no ensaio faz muito tempo e aí o pastor estava lá chegou e ele falou minha querida filha de Deus você faz parte do corpo de Cristo aí eu perdi e que assim estava no canto e eu falei mas que corpo que ela faz parte porque ela e meu tio falam que não precisam estar na igreja que eles são salvos mas eles não sentem falta de estar na igreja tem que falar que a igreja pra ele é como se ele e as pessoas como se fosse um público então ele não entendeu a proposta da igreja não entendo e assim como que pode falar que é salvo Cristo salvo e aí aconteceu isso com os dois eles têm três filhos então dois filhos deles é o mesmo jeito eles não ficam na igreja uma pessoa que se diz crente nesses modos irmão você tem coragem de chamar de irmão? me poupa irmão eu fico eu fico abismado às vezes com a presunção de muitas pessoas em classificar essa salvação aí que não é bíblica não existe um crente esteja certo ele está na igreja irmão ele está na igreja ele ama as coisas de Deus ele ama as coisas de Cristo ou o Espírito não habita nele o que é esse testificar? o Espírito testifica o nosso Espírito que somos filhos de Deus o que é esse testificar? o que significa o Espírito Santo habitar dentro do indivíduo? é uma presença morta? é uma presença neutra? então amados é certas coisas que eu fico indignado não preciso ir para a igreja você está na na Jerusalém dos céus? claro Cristo morreu por mim será? será? então eu não sei qual a régua é essa que as pessoas estabelecem acho que é muita falta de Bíblia as pessoas precisam estudar a Bíblia precisam começar a ver o que é realmente uma igreja o que é realmente um crente a Bíblia fala o que é um crente verdadeiro não fala? e fala o que qual que é o falso também? fala fala qual que é o falso também tá? então para nós pararmos com essas né presunções pastor eles já falaram que o meu sogro que nunca pisou numa igreja é salvo só falta ele se manifestar olha olha o nível olha o nível e não é pastor novo não não é óbito não pastor velho de anos tá? das batistas aí da CBB plantador de igreja falou que o meu sogro é salvo aí eu falei então eu vou sair da igreja também vou ficar em casa lá e se tá assim claro que eu não vou fazer e nem consigo né não leva meu filho mas eu não quero ir não eu não preciso pois é irmãos eu vou fazer o culto na casa dele ele é a mulher dele é a filha dele até que um dia ele chamou o meu pai e disse eu vou lá tomar essa paciência desde a pandemia irmãos muitos nem voltaram pra igreja mais sabiam disso? continuam lá pegando uma mensagem hoje eu quero ouvir o Hernando Dias Lopes vamos pôr aqui uma pregação pum aí pega separa lá mulher um vinho né ou um suco de uva uns pãezinhos e nós mesmos vamos fazer a ceia a ceia aqui entre nós estão assim ó estão assim ó chama o vizinho sim estou dizendo que a pandemia ajudou ainda mais isso e muitos nem voltaram exatamente né então assim uma pessoa assim o que que ela entende das escrituras no que tange igreja né e eu pergunto ao irmão né pode falar você vai pra igreja com um avatar um bonequinho né vou lá adorar olha o nível por isso irmãos que não existe culto online entenderam porque a igreja acontece aqui ó no tete a tete na presença na edificação mútua na adoração mútua eu vou lá com um avatar né olha o nível que as igrejas estão avançando né é brincadeira parece até piada mais alguma coisa irmãos que é e aí tá o o o o o o o o